Vamos começar do início, ok? Quando Deus criou o homem, no primeiro momento, o homem trabalhava, o Adão trabalhava no paraíso, sim ou não? Trabalhava? O que ele fazia lá? Está escrito... Só comia, não. Está escrito... Que Deus colocou o Adão no paraíso para trabalhar e guardar o paraíso. Deu um trabalho para ele, só que qual o trabalho que era esse? A mal de oraisa. Era o trabalho da Torá, um trabalho sagrado. O trabalho do Adão não era ficar capinando o paraíso. Tinha tudo pronto, era só pegar e comer. As frutas estavam prontas. Uma infinidade de frutas. Era só ele pegar e comer. Não precisava trabalhar. Não precisava regar, podar, arar. Não. Era só comer. Está escrito, inclusive, que no paraíso, os anjos ficavam assando carne para o Adão. Tem uma opinião que o Adão era herbívoro. Mas tinha uma opinião que não. Que ele não podia matar o animal para comer. Mas os anjos, eles assavam carne e o Adão comia. Então ele ficava assando carne, servia um vinho para ele. Ele estava lá comendo, estudando, Torá. Uma boa. Então, está escrito realmente, Adão lhe amal yulad. O homem foi criado para se esforçar. Agora, depende de que esforço é esse. O esforço original que ele foi criado, Adão. Era o esforço da Torá. O esforço de coisas sagradas. Ele tinha que servir a Deus. Mas não capinar o paraíso. Ele não foi criado para capinar o paraíso. Não foi criado para plantar, para arar, para semear, para adubar, para podar, para regar, para depois poder comer o pão. Não. Estava tudo pronto. O que aconteceu? O problema foi que o Adão pecou. O Adão errou. Quando você erra, o que você tem que fazer? Você paga uma multa. Você atravessa o sinal vermelho. O que acontece? Chega a multa. Você se assona em cima da calçada. Se se assona no meio fio. O que acontece? Vai chegar a multa. Você pagou a conta atrasada. Vai pagar a multa. Assim funciona. Não pagou o condomínio. No mês que vem você tem que pagar com multa. Nada de graça nesse mundo. Adão errou. Ele teve que pagar a multa também. E a gente está pagando a multa dele até hoje em dia. Qual é a multa que ele pagou? Que nós estamos pagando? Essa é a multa que a gente está pagando até hoje em dia. Essa é a multa. Então, por que a gente trabalha hoje em dia pagando multa? Agora, só paga, por exemplo, uma coisa interessante. Vocês podem ver. Os animais não pagam a multa. Não é mesmo? Peixe tem que trabalhar para comer minhoca? Para sobreviver? Comer o musgo, a alga? Peixe bate ponto? Não. Não sei. Como é que eles... Gaivota bate ponto? Tem carteira assinada? Não. Ela come sem trabalhar. Só precisa pegar o peixe e comer. Não é mesmo? Não sei. Leão bate ponto? Leão trabalha? Leão é carregador? Não. Ele vai lá. Ele preda. Ele come. Todo mundo tem comida ali. Todos os animais têm comida. Ninguém trabalha. Tem uma Mishnah no final do tratado de Kiddushim que diz o seguinte. Rabeliezer Omer. Rabeliezer disse. Me oilão loraissi shualhenvani. Na minha vida ainda não vi uma raposa comerciante. Raposa esperta, não é? Ela é a mais esperta de todos os animais. Podia ser um comerciante, ganhar um dinheirinho. Nunca vi uma raposa comerciante. A Yaldavar. Eu nunca vi uma gazela carteira entregando cartas. Porque ela corre rápido de entregar cartas. Eu nunca vi uma gazela trabalhar entregando cartas. Ele falou. Eu nunca vi um leão carregador. Não trabalho. E mesmo assim não falta comida para eles. Falou o Rabeliezer. E eu que fui criado com o semblante divino. Para mim às vezes falta. Por quê? Porque eu errei nos meus atos. E eu atrasei meu pagamento. Então o homem originalmente não foi criado para trabalhar, digamos assim. Foi criado para servir a Deus. O problema do trabalho é a multa que a gente está pagando até hoje em dia. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre essa multa. Como é que funciona essa multa, gente. Vamos lá. Assista a aula completa. Link na descrição. Aplausos. Aplausos. Aplausos.